Quem será o Felizardo que toda noite sente os seus carinhos? Quem será o Felizardo que toda noite sente os seus beijinhos? Quem será o Felizardo que a todo instante terá o seu calor? De beijar a sua boca e sentir a ânsia louca do seu amor. Pobre de mim, que vivo pensando nela. Pobre de mim, que sofro tanto por ela. Ai, ai meu Deus, a vida é mesmo assim. Quem me quer eu não quero, e quem eu quero não gosta de mim. Quem será o Felizardo que toda noite sente os seus beijinhos? Quem será o Felizardo que toda noite sente os seus beijinhos? Quem será o Felizardo que a todo instante terá o seu calor? De beijar a sua boca e sentir a ânsia louca do seu amor. Pobre de mim, que vivo pensando nela. Pobre de mim, que sofro tanto por ela. Ai, ai meu Deus, a vida é mesmo assim. Quem me quer eu não quero, e quem eu quero não gosta de mim. Quem me quer eu não хочу, é que eu quero não gostar. Quem me quer eu não quero, e quem eu quero, e quem eu quero, e quem eu quero, e quem eu quero. Amém.